A história passa-se numa tarde quente de outubro. Dois meninos e amigos jogavam a bola. Deste lado, o Rodrigo mais novo e deste lado, o Lucas mais velho. O Rodrigo chuta, o Lucas defende, o Lucas chuta, o Rodrigo defende. O Rodrigo chuta e a bola passa por cima das pedras que serviam de balida. O Rodrigo diz... Gol! Não foi! Foi! Não foi! Foi! Às cantas, o Lucas empurra o Rodrigo e diz-lhe... Tu não tens pai! O Rodrigo não conheceu o pai, morava apenas com a mãe e eu que nunca tinha sentido falta de ter um pai. Começou a pensar no assunto, começou a ficar triste. Andava assim tristonho, não tinha fome, não tinha sono. Aquilo não saía da cabeça. Um dia encheu-se de coragem e foi ter com a sua avó. E perguntou-lhe... Avó, por que é que eu não tenho um pai? A avó ficou sem saber o que dizer, mas depois do embate da pergunta disse-lhe... Vou então contar-te uma história. E assim começou a contar uma história dentro da história. A mãe do Rodrigo tinha quase 40 anos e queria muito ser mãe, mas ainda não tinha encontrado um homem que dissesse... Este vai ser bom pai para os meus filhos. Ah, mas ela queria tanto ser mãe! Um dia, na aldeia onde ela morava, chegou a feira. Com os malabaristas, o algodão doce e, entre a jala dos leões e o espetáculo dos anões, estava a tenda da vidente. Esta vidente lia as linhas das mãos. E quando a mãe do Rodrigo ia passar em frente da tenda, a vidente lá dentro convida a entrar. Com um pouco de medo, a mãe do Rodrigo lá entrou. Tudo estava escuro. Só se viam as velas com as luzinhas a termulicar. Quando a mãe do Rodrigo entrou, a vidente apontou-lhe uma cadeira e começou a ler as linhas da mão e disse-lhe... Tu queres muito ter um filho, mas ainda não encontraste o amor da tua vida. A mãe do Rodrigo pensou... Mas como é que ela sabe? Mas as videntes sabem tudo. Por isso é que são videntes. Se pergunteis qual está a segredo, eu conto-te uma coisa muito importante. A mãe do Rodrigo abanou a cabeça três vezes e, evidente, pediu para ela se aproximar e sussurrou-lhe... Existe uma árvore que em vez de frutos dá meninos. Uma árvore que dá meninos? Aquilo que eu tanto quero! Mas apenas as mulheres que querem muito ser mães conseguem-lhe ajudar. Tenho de querer suficiente em ti? A mãe do Rodrigo abanou-lhe energeticamente a cabeça, que era o que a vidente esperava. E ela contou-lhe como lá chegaram. Caminhas sete dias em direção ao sol. Quando te encontrares as montanhas, vais-te estar à base da montanha mais alta. Aí, encontra-se uma árvore frontosa. Mas ainda não é essa a árvore. Sobe-se a essa árvore e, na rocha da montanha, encontras um túnel escuro e apertado. Atravessas até ao lado de lá e encontras a árvore que procuras. A mãe do Rodrigo saiu dali toda contente. E na manhã do dia seguinte, fez o que a vidente lhe disse. Passado um bom bocado, começou a ouvir um barulho. Ela percebeu que era o choro de bebês e o voz de mulheres e encontrou a árvore. Nesta altura, o Rodrigo interrompeu a árvore. Mas, a árvore, aquela árvore tinha meninos dentro dela? Não. Aquela árvore estava pequenos corações que iam crescendo, crescendo. E, quando estavam maduros, desprendiam-se da árvore e enterravam-se no chão escuro e fofo. Depois, uma mulher escolhia um coração. Ou um coração escolheu a uma mãe. Não se sabe muito bem. E, durante nove meses, a mãe tinha de estar junto dele, a cantar, a contar histórias, a regalo e a dar meninos. A mãe do Rodrigo viu-lhe desprender-se, um coração, e ficou ali nove meses a cantar, a contar histórias, a regalo e a dar meninos. Nove meses depois, era de manhã. Ela estava a dormir, acordou-se super saltada. Parecia que a terra estava a mexer-se. Então, ela começou a ver saída da terra uma cabecinha pequenina, uma testinha pequenina, um narizinho arrebitado, uns ombrinhos pequeninos, uns bracinhos, umas perninhas. E, quando estava quase tudo cá de fora, pegou-o nele, levantou-o e disse Vou chamar-te Rodrigo. O Rodrigo, depois de ouvir esta história tão bonita, disse para a avó É bom, não me importe, não te bai. Tchau 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 Tchau